Eu tô com muito medo aqui, eu e a Memel Eu tô não Memel, a gente vai andar nesse dia agora aqui Memel, você tá com medo? Não, eu não Eu tô me tremendo Ô meu Deus Tô com medo E aí, mora Ô Mel, a descida é perigosa, vamos Segura É Ai meu Deus, esse é o mel Não, mas não deu mais Segura, Mel Ai, papadinho Ai meu Deus Pegou, não Não, ai meu Deus Ai, era pra dar mão Ai, 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 ai meu Deus Ai meu Deus, eu vou evitar Ai meu Deus Eu tô muito aguento e fechar o olho Ai meu Deus, eu tô até tão medo Jesus é aqui, meu Deus Ai meu Deus Vem, menino Não tem medo, não Vem, vai cair Ai meu Deus Ai que enloco Ai que enloco É um lugar para a minha casa, ela vai cair de 1 hora. Meu Deus, escure-me a mão. Fica sua mão, faz isso, braço. Arranca! Arranca! Não! Ah... Ah... Não! Agora está errada. Não! Caralca! Não! É isso? Eu estou com muito medo, pessoal, estou aqui com a mamãe, estou sentindo na aula, é um outro pessoal, né, então? Ah, meu Deus, a descida de novo, socorro! Ah, meu Deus! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.